E aí galera, quem tá falando aqui é o LHDSF com mais vídeo pro canal, tô aqui de volta Com Miss for Speed, Monster Hunter de 2012, vambora Calma aí, deixa eu só fazer uma coisa aqui, bora, bora, bora Deixa eu ver a corrida que nos espera agora Temos um mais próximo aqui, bora lá Uma corrida mais próxima Ai, calma, não tem pra bater não Tá em Lamborghini Tô muito tempo sem bater, acho que eu vou acabar batendo a maioria Eu consegui chegar sem bater o milagre Será que eu consegui? Consegui Sem dar Crash Vambora então, vamos aproveitar esse embalo Drift Tires Bora ver no que se trata Ah, é o negócio de ponta, cara Só que agora é em outro lugar Ainda bem que eu mesmo tanto, não mudou nada Eita, acabei caindo ali, capotando Vambora Tem uma bem alta ali, não sei como é que eu vou chegar naquele ali Nossa, tô quase, hein Nossa, falta 50 Ai, merda Consegui mil Consegui prata Nossa, é difícil, cara Tem que ir devagar pra eu não passar direto por ele Não, pular na Ketren lá vai ser difícil, cara Nossa, que isso, cara Vai dar não Deu Deu pra pular no trem Nossa, 600 Eu consegui, nossa Foto 40 pra conseguir ouro, cara 400 quer dizer Eu saí até da pista, já perdi já Vai ser só prata mesmo Já me conformo com prata Tem que me conformar com prata Nossa, quase que eu pego mais uma Pelo menos foi bem, hein Consegui prata Bora, bora Qualquer coisa depois eu faço um vídeozinho tentando deixar tudo no ouro Mas Por enquanto Porque senão vai ficar muito longo Bora lá fazer essa corrida de novo Que a gente não conseguiu Esse aqui é de Drift, será? Não, não é não É corrida mesmo Agora bateu no Skyline Então Ó, vem carro top nessa corrida Calma aí, que carro é aquele ali? Ele parece um salinha, esse amarelo É, eu acabei de fazer ele bater ali igual a linha Foi me ultrapassar, fiz ele bater de novo Ô, polícia, sai ele aqui Caramba, eu tenho que controlar esse carro Vou fazer um Drift sem necessidade Ah, não é possível, como é que meu carro conseguiu rodar desse jeito, cara? Como é que meu carro conseguiu rodar desse jeito? Ah, lindo Esse cara tomou distância agora Mas eu chego, eu chego, acredito Aí, essa cordinha que me mata Ele bateu É pra cá, não É pra lá Ah, não Já perdi esse trem, já Vou reiniciar Estou fazendo tudo errado Não foi A polícia agora está aí Mas na verdade Não está chegando já Sai, Skyline No Eita, polícia A polícia terminou o meu take down Tá doido Sai da frente Os caras estão me dando distância de novo, cara Não é nada Perdi o cobre do carro Isso, vai lá pegar os caras Deixar o seu empate Deixar o seu empate Ai, vou passar direto Nossa Meu nitro não é bom, cara Ah não, os caras estão me passando com muita facilidade Acho que meu carro está faltando alguma coisa mesmo Vai, polícia Pegou o caminhado Aí Vai, tá saindo Eita, que que isso Caraca, a polícia caindo Toma Esse cara aqui Ninguém para ele Ah, é um Salim sim É um Salim, cara Nossa, eu gosto demais desse Salim Não acredito que tem ele no jogo Não acredito que eu ainda vou ganhar a corrida ainda Eu não acredito que eu ainda consegui ganhar a corrida Nossa, eu quero muito achar esse Salim, cara Eu quero muito achar o S7 Quero muito ele Quero muito o Salim Vou jogar só com ele Se eu encontrar ele Salim é vida Querendo até fazer esse negócio de avaliação Só pra encontrar o Salim Que isso, parece que tem um carro aqui Ah, é o carro do Torieta aqui E aí, polícia Você não vai me pegar aqui, não Boa Sumiu Beleza Deixa eu ver aqui Qual foi que eu liberei Não dá pra saber que carro que é Ah, é lá Alfa Romeo Shelby Mercedes-Benz Lexus McLaren Fox Não liberei esses aqui, não Ué, mas o que que eu liberei aqui, então? Shelby Fox Ah, eu concluí isso aqui, ó Do Alfa Romeo Ah, não Mas isso aqui faz tempo Mas o que que eu consegui? Tu não tá mostrando aqui, cara? Não mostra? Cadê o que que tava New aqui? O Porsche Spyder McLaren Lexus Não mostra, cara Eu gosto desse pneu aqui, esse pneu aqui é massa Eu gosto de dirigir só com ele Vou mudar um pouquinho o adesivo do carro Tem um carro aqui no meio à frente Será que é o... Vou com esse aqui Ah, é o mesmo Que sempre Vou com ele vermelho agora Vermelho e preto Vamos ver a próxima corrida aqui Falta pouco, hein? Nossa, esse aqui tá longe demais, cara Esse aqui eu vou ganhar só o pneu E o... Chassi Algum coisa do chassi Esse aqui eu vou precisar muito, cara Bora lá, então Uma longa viagem É, quando eu estiver chegando lá Eu volto com vocês Tô chegando, galera Vambora Cheguei Partiu Eu preciso muito desse nitro aí, ó Power Short Nitro Eita A perseguição E isso, o carro começou a levantar É transforme Por causa, até bugado ali Vambora Perceguição Eita, já me dei mal Eita, já me dei mal O que é que eu tenho que ficar aí? O problema é que eu não sei se eu tenho que ficar isso tudo Ah não, eu acho que eu tenho que despistar, cara Ah, merda Ah não, cara Eu tô tão longe dos caras Eu começo a bater Ah lá, os caras chegando lá Ah não Boa demais Isso é verdade É isso mesmo O que é que eu tenho que ficar aí Eu tenho que ficar aí Pela Abertura Atbilirif Está em um momento... Eu vou! Vamos ver, pessoal, nós temos informado que os suspects fazendo contato com o pessoal do avião. O supervisor está recomendando que o avião está sendo fechado. Ah não, é isso aí, é impossível. O avião está sendo fechado para a avião. 10-4, você tem que ser fechado. Olha, virei alguma coisa de pneus, o que é isso? Quebrei uma polícia, hein? E se eu quebrar todas as polícias? A primeira não vai vir, eu vou seguir, não é isso? Quase, quase deu ruim. É, tem que ser antes do tempo, o mais rápido possível também, despistar elas. Eu vou reiniciar de novo, que eu já perdi o ouro. Vou tentar de novo. Eu quase despistei de primeira, se eu não tivesse capotado ali... Ae, boa! Pisco nem no outra vez. Suspect lost! Suspect lost! Ae, eu queria quebrar aquela polícia. Ah não, tá de brincadeira. Não estou conseguindo saber usar o local a meu favor. D'a... Ae, você não vai sair daqui. Será que no nosso estado? Ae, você não vai sair daqui, será que no nosso estado? Ae, você não vai sair daqui. Será que no nosso barco? Olha o que é isso aí. Ah não, mas aí olha isso. Olha lá, bateram, bateram, bateram. Aí eu bati também né, quando eu finalmente consigo fazer todo mundo ficar quietinho na deles lá, eu bato, olha lá, ele dá ruim para mim, vou bater, tô ficando aqui, aí ó, que bosta, não consigo sair do trem, aumentou o nível, ah agora ferrou. Vamos lá, vamos lá. Olé! A polícia é doida! Eita! Que isso! Ai merda! Me enjogou lá embaixo! Fui junto! O prurítero de despacho está indo para a frente. O prurítero de despacho está acabando de desligar. Ele não está parando. O prurítero de despacho é só perder o prurítero. Eu preciso de um modo de escapamento desligar e a busca de um prurítero. Oh, cara. Nós temos um prurítero de despacho em Mars, mas ele vai continuar por aí. Ah, não. Não vai dar, cara. Eu vou ter que cair no buraco. Mas, mesmo assim, eu vou aparecer de frente com os caras. Olha lá, ó. Ah, não. Então, estamos... Negó Ai, ai, ai Ah não, cara, tá difícil Vou tentar a última vez aqui Não, 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 nossa Foi todo mundo Foi todo mundo Não, mas como é que eles conseguiu voltar? Tô caindo pra lá e pra cá, vamos ver o que acontece Eita, que isso Eita, que isso Eita, que isso Eita 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 Ah não Aí aparece mais, não adianta Apareceu foi duas Olha lá, aparece mais, não tem condição não Sai desse lugar aqui Eita Eita Obrigada O USB 5 vai passar para a sua frente. Como fazer isso? A gente vai esperar para o carro em cima. E aí, na verdade, se você for mais um treino, você vai jogar o carro em cima do lado do lado esquerdo. O cara passou pela barreira do mesmo jeito que eu passei. Nossa! Esse aí eu não vi, não. Quase fui para lá da pista. O transporte me perpendicular ao sul. O transporte está indo para o sul. A gente está indo para o sul. Estou tirando o peão. O transporte está indo para o sul. a o órgão ele pegou o caminho errado só falta aparecer mais se eu bater aparece mais com certeza eu não vou conseguir passar esse trem é muito nível vai aparecer uma polícia na minha frente ou eu vou bater e vai aparecer aí ó o que eu disse é muita polícia cara não dá não dá não dá não tem condição não dá cara simplesmente não dá não dá pra ganhar esse trem não tá